Saudações família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. No auge do contrabando colombiano, Pablo, o homem mais poderoso do submundo, estava prestes a encarar uma virada inesperada em sua carreira. Para muitos, ele era intocável. Mas, em 1991, algo surpreendente aconteceu. O capo de Medellín se entregou às autoridades, mas claro, nada com o patrão era tão simples. A prisão em que ele ficaria, chamada de La Catedral, não era uma penitenciária comum. Construída sob suas exigências, La Catedral era mais um palácio do que uma cela. Com sala de jogos, uma discoteca e até uma vista panorâmica de Medellín, Pablo continuava a comandar seu império diretamente de lá. Mas o que parecia ser a jogada perfeita para escapar da justiça estava prestes a desmoronar. Mesmo encarcerado, Pablo continuou a eliminar rivais. E seus negócios ilegais prosperavam. Sua prisão era uma fachada para o mundo, enquanto nas sombras ele mantinha seu reinado. Mas o governo colombiano começou a perceber que La Catedral não passava de um disfarce. Em 1992, com a pressão da mídia aumentando, as autoridades decidiram agir. A missão. Transferir Pablo para uma prisão de verdade, sob controle total do governo. Mas o patrão estava sempre um passo à frente. Antes que pudessem capturá-lo, ele fez o que parecia impossível. Fugiu. Hoje, vamos mergulhar nos eventos que levaram à construção de La Catedral, na fuga dramática de Pablo e em como essa escolha o conduziu diretamente para sua queda inevitável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu estou deixando meu pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores, a ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Agora vamos destrinchar o legado obscuro e a queda do patrão. Bora para o vídeo. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas. As melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui. E você que gosta desse tipo de conteúdo, já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil. Então já garanta a sua. O padre Garcia Herreiros apareceu de repente, por iniciativa de Dom Fábio Oxoa Restrepo, que achou que o sacerdote, velho conhecido dele, poderia influenciar Pablo de alguma maneira para que acabasse com os atos violentos e aproveitasse as garantias judiciais que o governo estava disposto a ampliar para conseguir que se entregasse à justiça. Naqueles dias, a sensação de angústia crescia no país. Em 22 de janeiro, a Fuerza Elite deu um duro golpe contra Pablo ao matar os irmãos Davi Ricardo e Armando Prisco Lópera em operações realizadas em Medellín e no município de Rio Negro. Em 24 de janeiro, quatro meses depois de seu sequestro, Marina Montoya foi assassinada em Bogotá. E no dia 25, a jornalista Diana Turbay morreu em uma confusa operação de resgate em uma fazenda em Copacabana, Antioquia. A morte de sequestrados, a libertação de outros e a certeza de que aconteceria algo com os poucos que restavam levaram Dom Fábio a mandar um emissário para falar com meu marido sobre a utilidade do padre Garcia Herreiros. De acordo com minhas averiguações, Pablo aceitou de imediato, assim como o sacerdote, que se comprometeu a intervir até onde fosse possível. Foi assim que, uma dessas noites, ele mandou a primeira mensagem cifrada a meu marido, quando disse Ó mar de covenhas! Referia-se ao mar, o mensageiro que levaria os recados de um e de outro. A partir daí, começou uma afluente comunicação, pela qual, muito depressa, falaram da possibilidade de se encontrarem. Ao mesmo tempo, o programa El Minuto de Dios se tornou uma ponte de comunicação entre eles. Quero ser sua garantia de que respeitarão todos os seus direitos e os de sua família e amigos. Quero que me ajude a saber que passos devo dar, disse o religioso uma daquelas noites em El Minuto de Dios. O complicado contato entre Garcia Herreiros e Pablo tomou certa forma, mas enviar e receber mensagens tornou-se mais difícil devido à intensidade das operações da Fuerza Elite. Acho que Pablo temia que acontecesse algo conosco, porque certa noite, Godoy chegou ao esconderijo, onde eu continuava com os meus filhos e me disse que Pablo havia decidido mandar Juan Pablo e Manuela aos Estados Unidos para que estudassem inglês por um tempo. Eu perguntei por quê e ele respondeu que o patrão queria estar 24 horas por dia de olho na Assembleia Constituinte e na aproximação com o sacerdote Garcia Herreiros. Perguntei sobre mim e ele disse que Pablo pretendia que eu também viajasse, mas depois. Godoy também me disse que, pelo que sabia, Pablo e o sacerdote pretendiam se encontrar em 18 de maio em algum lugar de Medellín. Eu não tinha como falar com Pablo, de modo que organizei a viagem de meus filhos, que iriam acompanhados por meu irmão Fernando, dois guarda-costas e Andréa, namorada de Juan Pablo. Eles partiram na segunda semana de maio e eu fiquei com minha mãe em seu apartamento, onde me sentia protegida. Os detalhes da viagem de meus filhos aos Estados Unidos me distraíram por vários dias. Por isso, eu não soube mais nada sobre os avanços das aproximações entre meu marido e o padre Garcia Herreiros, e nem se o encontro dos dois havia acontecido. Mas algo deve ter acontecido, porque na noite de segunda-feira, 20 de maio de 1991, escutei aflita a notícia de que Maruja, Pachon de Vila Mizar, cunhada de Luiz Carlos Galan e Francisco Santos, haviam sido libertados em Bogotá. Colada ao rádio, ouvi que os repórteres puseram Maruja a Pachon em contato com o padre Garcia Herreiros por telefone. O senhor é o homem mais corajoso e generoso do mundo. O amor que tem pela paz da Colômbia é imenso, disse Maruja. E o padre respondeu, Sobre esse episódio, tive oportunidade de falar com Pablo um fim de semana, quando seus homens me levaram a um esconderijo nas montanhas de Envigado. Lá, Pablo me contou que o sacerdote estava com muito medo de ir ao encontro com ele, porque temia perder a vida, devido ao clima de violência que se vivia naqueles dias em Medellín. Inclusive, inventou vários pretextos para adiar a viagem, entre eles que havia perdido os óculos, mas tudo se resolveu. Por fim, o padre Garcia Herreiros chegou à fazenda La Loma, onde Fábio Ochoa o esperava, e uma hora mais tarde, um homem conhecido como o médico o levou a um apartamento em El Poblado. Lembro que meu encontro com Pablo, nesse fim de semana, foi diferente, porque fazia muito tempo que eu não o vi alegre, esperançoso. Tata, agora sim, acho que as estrelas estão se alinhando. A constituinte vai eliminar a extradição da nova Constituição, e o contato de Dom Fábio com o padre Garcia Herreiros está funcionando, porque o governo o escuta. A partir desse momento, decidi ouvir El Minuto de Dios todas as noites, e roguei para que a intercessão do padre Garcia Herreiros servisse para acabar com o pesadelo que vivíamos. Mas os acontecimentos se sucediam de uma maneira vertiginosa. Em 21 de maio, um dia após a libertação dos sequestrados, o governo expediu o decreto 1303, que praticamente atendia às exigências de Pablo para se entregar à justiça. Ao mesmo tempo, o padre Garcia Herreiros continuou muito ativo, e em 23 de maio enviou uma carta a Pablo, que eu guardei como se fosse um tesouro no dia em que a encontrei. Dizia, Pablo, estou fazendo o possível para ajudá-lo em tudo. Se quiser, defina o dia da entrega. Eu iria recebê-lo no lugar que você determinar, com Francisco Santos, que é muito grato a você, Maruja, e com a juíza de instrução criminal de Medellín. Não sei se quer que seja na casa de Fábio Oxoa, ou onde disser, para que nenhum agente judicial ou policial ponha a mão em você, porque está sob o amparo da República. Falei com o ministro Botero, general Oscar Botero, ministro da Defesa, e ele é mais ou menos a favor. Ele me disse que Maza, general Miguel Maza, diretor do DAS, está furioso. Eu quero evitar totalmente que você caia nas mãos deles. Vou levá-lo à juíza para que fique protegido. Tive uma reunião com Santos e Maruja. Estão gratos, porque você agiu bem com eles. Escreva-me depressa para proceder. Não quero que nem a polícia, nem o DAS o peguem. Tenha confiança em Deus, que tudo vai acabar bem. Em Envigado, estão preparando um lugar onde você vai ficar muito bem. É o lugar que eu quero transformar em uma universidade da paz. A primeira dama, dona Ana Milena, e o presidente concordam. A libertação dos sequestrados e a presença latente do sacerdote Garcia Herreiros provocou uma espécie de alívio na pressão diária. Tanto que no final de maio de 1991, quando nossos filhos não estavam no país, Pablo mandou-me buscar e ficamos escondidos em uma casa humilde de paredes de troncos situada no meio de uma densa vegetação em La Loma de Los Beneditinos, entre El Poblado e Envigado. A partir desse momento, ficamos juntos, porque ele passou a negociar com emissários do governo sua sujeição à justiça e, ao mesmo tempo, a acompanhar da Assembleia Constituinte que estava prestes a concluir suas deliberações e promulgar a nova Constituição em 19 de junho de 1991. Contudo, apesar de ter dois ases na mão, ele estava ansioso, pensativo, porque achava que, em algum momento, o governo poderia descumprir os decretos de sujeição à justiça. Pablo, o que mais você quer da vida? Veja que oportunidades estão lhe dando. Não pense mais. Como já havia mencionado várias vezes, ele tinha certeza de que a extradição seria eliminada da nova Constituição. entendi isso melhor quando o vi um dia reunido com várias pessoas que falavam com ele e faziam anotações. Perguntei a um dos empregados e ele me disse Senhora, estão trabalhando na Constituição. Era um fato. Pablo se entregaria assim que a extradição estivesse fora da nova Constituição nacional e se submeteria à justiça que o processaria pelos delitos que havia cometido nos últimos sete anos. Mas teriam que provar os crimes e ele estava disposto a lutar para mostrar que nem tudo de que o acusavam era verdade. Quando se aproximava a hora zero do encerramento da Constituinte, meu marido manteve uma atividade febril para organizar o modo como chegaria ao presídio lá catedral, cuja construção havia sido encomendada pelo que escutei um dia a Godoy e a outro rapaz a quem chamavam de Monito. O padre Garcia Herreiros teve um papel fundamental naqueles momentos. porque Pablo lhe enviou uma carta por um guarda-costas explicando seu plano para se entregar, que incluía um helicóptero cujo piloto receberia as coordenadas do lugar onde deveriam buscá-lo, bem como o nome das pessoas que deveriam estar na aeronave. Estávamos nessa quando na manhã de 18 de junho de 1991 entrou uma ligação na frequência UHF do rádio. Eram Juan Pablo e Manuela que haviam acabado de chegar a Miami depois de passar vários dias em Las Vegas, Los Angeles e São Francisco. Depois de escutar o relato da viagem, Pablo disse a seu filho que no dia seguinte se entregaria à justiça porque já sabia que a extradição seria eliminada da nova Constituição. Juan Pablo respondeu que tinha certos temores mas meu marido o tranquilizou dizendo que estava tudo previsto segundo seus planos e que não mais podiam extraditá-lo. Depois falou com Manuela e disse que os problemas seriam coisa do passado e que faltava muito pouco para viverem juntos de novo. Antes de desligar explicou que não se assustasse se o visse nas notícias e na cadeia pois era o lugar onde escolhera estar. Por fim às onze horas da manhã de dezenove de junho de mil novecentos e noventa e um Pablo me disse arrume suas coisas para ir para casa e se organizar para que nos encontremos no Lá Catedral. Vá à prefeitura de Envigado que de lá eles a levam. Uma estranha mais agradável mistura de ansiedade e emoção tomou conta de mim e imediatamente fui buscar Tia Inês meu ombro amigo para que me acompanhasse à prefeitura onde ela era bem-vinda. Um pouco depois das três da tarde estávamos prontas e nos encontramos com Dona Hermilda para ir até o Lá Catedral guiadas pelo que as emissoras de rádio diziam. Como sempre muitas inquietudes tomaram minha mente. Que futuro nos espera? Pablo cumprirá seu compromisso com o Estado? Respeitará os acordos? Eram perguntas sem resposta. Pedi a Deus que desse sabedoria a meu marido nessa nova oportunidade que a vida lhe dava. Pedi que o padre Garcia Herreros ficasse atento para que a ovelha negra meu marido não saísse do rebanho. Já dentro da cadeia depois de uma espécie de ato protocolar com discursos e promessas Pablo se aproximou deu-me um longo abraço e disse solene meu amor prometo que você não sofrerá mais prometo porque você é a razão de minha vida e porque me deu dois filhos maravilhosos que merecem viver em paz. Pablo notou que meu olhar suplicava para que se comportasse direito que recuperasse sua família. Das profundezas de meu ser eu queria que assim fosse. Sentia uma imensa alegria por nós pelo país mas ao mesmo tempo sentia muito medo de que ele pudesse ser extraditado. Genuinamente acreditei que nesse 19 de junho começaríamos uma vida nova. Confiei que ele deixaria seu passado para trás e pagaria suas dívidas. confiei 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 mas como dizia minha avó pau que nasce torto nunca se endireita. No capítulo 4 As Mulheres de Pablo narro com detalhes a ilusão que vivi nas primeiras semanas que se seguiram à chegada de meu marido ao Lá Catedral mas também conto que muito brevemente sofreria uma desilusão. O lugar tinha aparência de reclusão mas na realidade tudo o que havia ali fora decidido por Pablo sem intervenção alguma do Estado. Os guardas as visitas as reformas e tudo o que tivesse a ver com o dia a dia da cadeia era aprovado ou rejeitado por Pablo. Por isso não tardaram a aparecer nuvens negras que me indicaram que ele não cumpriria a sua palavra que a promessa de começar uma vida nova era pura retórica. Quando descobri que meu marido havia voltado às suas aventuras com mulheres que os comentários indicavam que começaram a acontecer ali eventos fora da lei eu me afastei o mais que pude e só voltava lá para manter o relacionamento entre meus filhos e o pai deles. Já não vale a pena contar que no La Catedral houve todo tipo de excessos ou os luxos que havia no quarto de Pablo Escobar porque de alguma maneira o Estado permitia tudo desde que seu principal inimigo estivesse bem guardado. Pablo perdeu de vista o país esqueceu seu compromisso com seu tesouro mais precioso seus filhos perdeu contato com sua própria vida e recuperar o poder econômico e militar o fez mergulhar em sua loucura. 1992 Em meados de junho de 1992 minha mãe e eu fomos ver Pablo no presídio lá à Catedral. Nesse dia o ambiente estava pesado estranho minha intuição me dizia que muitas coisas estavam acontecendo lá dentro e que em geral a prisão era uma zona. Minha mãe também teve a mesma impressão mas diferentemente de mim não ficou calada. Pablo vem aqui que quero dizer uma coisa. O que sogra? Se continuar com esse entra e sai e essa desordem aqui meu filho você não vai acabar o ano neste lugar. Fique tranquila sogra nada vai acontecer. Pablo você é muito cabeça de mármore e nunca escuta nada. Minha mãe desceu muito triste e me disse minha filha eu lhe disse tanto para abandonar esse homem e nada. Repito ele vai fazer que matem você e meus netos também. Tata valorizo em você o fato de nunca se queixar das decisões que tomou. mas diga Pablo a ameaça você tem medo dele? Alguma coisa muito estranha deve acontecer e você não me conta porque certamente ele a proibiu. Minha mãe sabia porque estava dizendo isso e eu também e como se fosse uma premonição quatro semanas depois nossa vida mudaria dramaticamente porque Pablo havia estragado a grande oportunidade que a vida lhe dera de expurgar seus delitos. Por volta das 19 horas de terça-feira 21 de julho de 1992 recebi uma ligação de Juan Pablo que estava muito acelerado. Disse que não sabia muito bem o que estava acontecendo mas que havia acabado de falar com Pablo que dissera que ficasse atento porque estava vendo movimentos anormais de tropas do exército nos arredores do La Catedral. Juan Pablo me disse que algo de ruim poderia acontecer e combinamos que eu sairia com Manuela do edifício Torres de São Michel iria ao edifício Altos onde minha mãe morava. As 12 horas seguintes foram um verdadeiro inferno porque os noticiários não tinham muita informação a respeito e tive que me contentar com mais duas ligações de Juan Pablo que disse que tudo indicava que seu pai seu tio Roberto e mais 20 homens deles seriam transferidos para a 4ª Brigada do Exército em Medellín. Foi uma noite horrível e a incerteza não nos deixou dormir. Não sabíamos se haviam matado todos ou se já estavam dentro de um avião rumo aos Estados Unidos. choramos inconsoláveis temendo o pior. Já na madrugada de 22 de julho os meios de comunicação informaram com certeza que meu marido havia fugido do La Catedral com seu irmão e nove dos seus principais lugares tenentes. O escândalo estava só começando. Juan Pablo chegou a Altos na noite desse mesmo dia e contou que havia falado várias vezes com Pablo por um potente rádio de banda larga mas que perdera contato com ele quando acabara a luz na cadeia e ficara esperando em um esconderijo conhecido como a casinha de Álvaro. Minha mãe Juan Pablo e eu passamos a noite em claro esperando alguma notícia de meu marido mas não chegou sinal algum. Os telejornais informaram que o governo só pôde confirmar doze horas depois que meu marido havia fugido. Ele habilmente os fizera acreditar que estava escondido em um túnel dentro da cadeia com provisões para uma semana. Também disseram que os homens de meu marido mantiveram amarrados durante várias horas o vice-ministro da justiça Eduardo Mendonça e o diretor dos presídios Coronel Hernando Navas que haviam sido designados pelo governo para ir até a cadeia notificar Pablo da decisão de transferi-lo. Na minha investigação para este livro encontrei em Medellín um dos guardas daquela época que pegou vários anos de cadeia por colaborar com meu marido. Ele me contou que Pablo fugiu a uma e trinta da 22 de julho quando La Catedral ficou em trevas porque ele mandara cortar a luz. Também me disse que os militares ocuparam a cadeia às quatro horas da manhã e mandaram os guardas e os presos que não haviam fugido se deitar no chão. Duas horas depois levaram nos presos à quarta brigada. Refletindo sobre o que havia acontecido nos últimos meses , concluímos que a ocupação do La Catedral era questão de tempo porque os abusos eram mais que evidentes e a cadeia estava fora de controle. Recordamos vários episódios que havíamos vivido nos últimos meses. Mencionei o susto que havia levado em fevereiro daquele ano quando tivera que mandar uma mala com roupa para Juan Pablo porque ele ficaria umas semanas no La Catedral. Pablo havia descoberto um plano para sequestrá-lo durante um campeonato da Liga de Motociclismo de Antioquia. Meu marido achou que esse era o único lugar onde nosso filho poderia ficar seguro já que seus inimigos estavam à espreita. A guerra entre Pablo e os chefes do cartel de Cali não parou nem mesmo com meu marido preso no La Catedral. Soubemos disso quando Pablo comentou conosco que havia decidido construir algumas cabanas escondidas no mato e não dormir mais no quarto dentro da penitenciária porque seus inimigos haviam planejado lançar várias bombas de um avião. O problema era que nas poucas vezes que fomos dormir nessas cabanas Manuela e eu congelávamos de frio. Juan Pablo também recordou que no processo de sujeição à justiça Pablo era obrigado a confessar seus delitos diante dos promotores destinados especialmente para a instrução nos processos contra ele. Mas meu marido também descumpriu isso e praticamente debochou da justiça. Como me contou um guarda, no dia marcado para uma audiência, aconteceu o seguinte. Patrão, são 11 horas, o senhor tem audiência. Quando ouvir os helicópteros, chame-me. Patrão, estamos ouvindo os helicópteros. Vou dormir mais um pouquinho. Quando pousarem, me chame. Patrão, já pousaram. Dê café e depois almoço a eles enquanto tomo banho. Duas ou três horas depois, Pablo se dirigia a uma cabana equipada especialmente para os funcionários judiciais e quando começavam a ler os processos, dizia que estavam com uma forte dor de estômago. Levantava-se e ia embora. Lembrei que outro dia chegara mais de uma dúzia de panelas de mariscos para meu marido e seus homens mais próximos, mas ninguém sabia quem as havia mandado. Desconfiado, Pablo disse que dessem um pouco aos cães para ver se acontecia alguma coisa. Como não aconteceu nada, deram os mariscos aos soldados que os devoraram felizes. Não estavam envenenados como pensara meu marido e uma semana depois minha sogra chegou e lhe perguntou o que achara dos mariscos. Envergonhado, Pablo entendeu o que havia acontecido e respondeu. Estavam deliciosos, mãe, muito obrigado. Enfim, a lista das coisas que vimos no Lá Catedral era infinita, assim como a do que não vimos. Devia ser muita coisa, porque, pouco tempo depois da fuga, os meios de comunicação informaram que a decisão de transferir meu marido havia sido precipitada porque Pablo, de dentro da cadeia, ordenara o assassinato de Fernando Galeano e Gerardo Kiko Moncada, seus sócios, amigos e conhecidos da vida inteira, por questões relacionadas a dinheiro. Eu não quis acreditar nessa versão porque sabia do carinho que meu marido tinha por Kiko e a confiança que tinha em Galeano. No entanto, a confirmação posterior mostrou que Pablo havia cometido o grave erro de desafiar o Estado e seus inimigos, mas também seus amigos. Só quatro dias depois da fuga, tive notícias de meu marido. Foi no início da noite do sábado, 25 de julho de 1992, quando o papai chegou ao apartamento de minha mãe e disse que Pablo estava nos esperando na casinha de Álvaro, o esconderijo situado na parte alta de Envigado. Depois de uma calorosa saudação, ele nos contou alguns detalhes da fuga e, em particular, algo que o estava incomodando. O fato de o exército afirmar publicamente que ele havia fugido vestido de mulher. Machista até a morte como ele era, para Pablo essa afirmação era uma ofensa e ele decidiu retificá-la nessa mesma noite. Pensou que a melhor coisa era falar diretamente com o diretor da RCN Rádio, Juan Gossain, e pediu a Popeye que ligasse para a emissora e o chamasse. Minutos depois, o jornalista e meu marido já estavam falando ao telefone e, por coincidência, Gossain estava reunido com a co-diretora do telejornal QAP, Maria Isabel Ruida, e o vice-diretor do jornal El Tiempo, Henrique Santos Calderón. A conversa inicial sobre desmentir uma notícia falsa derivou a um empenho para fazer que meu marido se entregasse de novo à justiça. Mas ele impôs várias condições, entre elas, garantia de reclusão em um presídio de Antioquia e afastamento da polícia de qualquer processo relacionado com ele. Ficamos nisso até às quatro da madrugada. Pablo falou com os jornalistas em várias ocasiões, mas não chegaram a nada. Nossa permanência na casinha de Álvaro começou a se estender e a clausura virou um tédio. O primeiro a sentir o rigor do isolamento foi Popeye, que falou francamente com Pablo e disse que não aguentaria outro confinamento como o que já haviam vivido. Logo, chegaram a um acordo e Popeye foi substituído por Angelito. Lembro que pela primeira vez foi necessário fazer turnos à noite para vigiar os arredores. Angelito, Juan Pablo, Álvaro, o caleteiro e meu marido revezavam-se a cada quatro horas até o amanhecer. Naqueles meses de fim de 1992, começaram a acontecer coisas que indicavam que, dessa vez, a clandestinidade teria outro preço, porque os noticiários começaram a se referir à intensidade de buscas domiciliares realizadas em Medellín e seus arredores pelo recém-criado bloco de busca e a possibilidade de que os homens que haviam fugido com Pablo se entregassem. Assim foi e, em dias sucessivos, Roberto Escobar, Otto e Popeye se submeteram à justiça e foram levados para o presídio de segurança máxima de Itaguí. Nesse ambiente de guerra, Pablo lamentou a morte de Brances Munhoz Mosqueira, Tyson, e Johnny Edson Rivera, Palomo, dois de seus homens de confiança, abatidos em Medellín entre outubro e novembro, em operações do novo corpo especial da polícia. A casinha de Álvaro era segura, mas Pablo começou a ver pegadas de animais grandes. Por isso, disse que seria necessário nos separarmos depois de seu quadragésimo terceiro aniversário, que comemoramos em primeiro de dezembro com um bolo pequeno e um jantar frugal. A noite foi discreta e todos sentíamos um estranho ambiente de desassossego. O perigo era latente. Perto da meia-noite, eu disse a Pablo que se fosse indispensável que eu fosse para Medellín com os meus filhos, que partíssemos depois do dia dos parabéns, porque fazia muitos anos que comemorávamos seu aniversário e não queria que esse ano fosse exceção. Ele concordou e no domingo, 7 de dezembro, reunimos-nos no pátio dos fundos da casa, ao redor de uma estátua pequena da Virgem, sem saber que essa seria a última comemoração dessa data tão tradicional para nós. Rezei em voz alta, enquanto Pablo e Juan Pablo escutavam com a cabeça baixa e Manuela brincava no pátio. Quando acabei, acendemos uma vela para a Virgem e uma para cada um de nós. No dia seguinte, antes de partir para altos, Pablo me disse, diga a suas irmãs e irmãos que se mudem ou vão embora do país, porque a coisa vai ficar cada vez mais perigosa. Ele sabia que a pressão sobre nós se intensificaria, porque a explosão de bombas e o assassinato seletivo de policiais havia voltado a Medellín. E isso só significava que as autoridades voltariam olhar a único contato com o seu principal inimigo, a família dele. Contudo, no autos, tentei aliviar a pressão e na sexta-feira, 18 de dezembro, organizei a pomposa celebração da novena do Natal. Os convidados haviam acabado de chegar elegantemente vestidos quando um dos guarda-costas disse que a elite, como chamávamos o bloco de busca, estava ali. A seguir, homens, mulheres e crianças foram separados em grupos e depois de nos revistarem, pediram nossos documentos. A identidade de Juan Pablo estava em seu quarto, por isso, ele preferiu dizer que se chamava Juan Pablo Escobar Enal, que tinha 15 anos e que seu pai era Pablo Escobar. O policial que escutou suas palavras chamou seu comandante, um coronel, e lhe contou quem era meu filho. O que aconteceu a partir daí foi horrível, porque o oficial puxou Juan Pablo para o lado e disse a seus homens, se ele se mexer ou piscar, atirem. Então, o oficial ligou por rádio para a escola Carlos Oguin, sede do bloco de busca, e disse em voz alta que estavam com o filho de Escobar e que o levariam para interrogatório. Por sorte, poucos minutos depois, o ex-governador de Antioquia, Álvaro Vilegas Moreno, chegou de pijama. Ele morava no Altos e disse ao coronel que queria se certificar de que a busca fosse feita segundo as normas legais. A oportuna aparição de Vilegas animou os presentes, assustados que se queixaram do tratamento para com seus filhos e exigiram que pelo menos os deixassem comer. Os policiais concordaram. Depois, o oficial disse a Juan Pablo que o seguisse e meu filho perguntou aonde. Mas, dois policiais enfiaram o cano de seus fuzis na barriga dele e o tiraram da fila. Pude ver que se dirigiam ao corredor e pararam bem no momento em que apareceram uns 30 homens encapuzados. Fiquei aterrorizada porque pensei que iam fazer alguma coisa com meu filho. dois passos para frente vire à direita agora à esquerda agora de costas diga seu nome e sobrenome em voz alta mais alto ordenou um dos encapuzados. A seguir fizeram o mesmo com cada um dos homens presentes. Só duas mulheres foram submetidas ao mesmo procedimento Manuela e eu. Deus é grande porque quando o coronel começava a dar instruções para levar Juan Pablo às três da madrugada chegou um delegado da procuradoria que desautorizou a captura de um menor de idade e mandou que lhe tirassem as algemas. No entanto o oficial insistiu em levar meu filho e depois de uma acre discussão com o delegado acabou se retirando do edifício. A experiência apavorante dessa noite tornou evidente que agora sim a busca por meu marido incluiria indiscriminadamente sua família. O susto que passamos naquela noite no Autos me levou a tomar a decisão de ir para outro lugar porque ficar ali já não era seguro. Então fomos para o apartamento de meu irmão Fernando em La Loma de Los Balsos era 21 de dezembro de 1992 e havíamos acabado de nos instalar quando os telejornais e os jornais locais revelaram escandalizados que meu marido havia realizado pessoalmente duas blitz na avenida Las Palmas com 50 homens armados que se identificaram como funcionários do DAS. Nos dois lugares diziam as reportagens detiveram dezenas de carros que provinham do aeroporto José Maria Córdoba e depois de checar os documentos dos viajantes deixavam nos passar. Fiquei surpresa com a atitude suicida de meu marido e não encontrei uma explicação para isso. Também fiquei muito angustiada quando os jornalistas revelaram que Pablo esteve à frente de um grupo armado que na madrugada de 20 de dezembro explodiu com o dinamite uma casa utilizada como fachada pelo capitão Fernando Posada Arroios chefe de inteligência da polícia de Medellín. O oficial sobreviveu à explosão e segundo os jornalistas foi morto a seguir. Assim cinco meses depois de fugir do Lá Catedral meus filhos e eu estávamos piores que antes porque cada vez era mais difícil encontrar lugares para se esconder em Medellín. A guerra havia escalado a outro nível e a sensação de impotência era insuportável. Pablo deve ter percebido porque em 23 de dezembro de 1992 quando nos encontramos com ele em um esconderijo no setor de Belém Águas Frias onde passamos o Natal e Ano Novo o ambiente estava impregnado de muita preocupação e não houve ânimo para comemorar nada. Complicava ainda mais as coisas termos de descer todas as noites por um caminho de terra até uma casinha de madeira onde era mais fácil passarmos despercebidos porque as luzes não eram vistas na distância. Não esqueço que essa temporada foi especialmente difícil para Manuela que chorava durante horas porque o frio era muito intenso e ela queria estar em outro lugar com sua avó com seus primos. Pablo a pegava no colo e tentava convencê-la sem sucesso do motivo de não podermos sair dali. A guerra estava nos alcançando e o futuro era muito incerto tanto que esse seria o último fim de ano no que passaríamos juntos. 1993 Acho que não me engano ao afirmar que a hora final de Pablo começou a correr em 31 de janeiro de 1993. Nesse dia o confronto com seus já muito inimigos sofreu uma guinada radical quando os meios de comunicação divulgaram a existência de um grupo clandestino que seria letal perseguidos por Pablo Escobar os pepes. Os pepes surgiram de uma maneira violenta nesse dia destruindo a fazenda de minha sogra no município de Penhol no leste de Antioquia e detonando carros bomba em frente aos edifícios abedules e altos onde habitava boa parte das famílias Escobar Gavíria e Escobar Enal. Uma nova fase da guerra havia acabado de surgir e teve efeitos imediatos porque Angelito foi nos buscar no 00 e nos levou a um apartamento situado na avenida La Playa a duas quadras da avenida oriental de Medellín no centro. Meu marido estava bastante preocupado disse que se os pepes concentrassem seus ataques em sua família e na nossa ficaria muito difícil para ele proteger todos nós porque sua força militar estava dizimada. Recordou o ataque de meados de janeiro quando o paramilitar Carlos Castanho destruíra El Viveiro local de trabalho de uma de minhas irmãs e sua casa no bairro El Diamante e disse que o panorama tendia a se complicar porque na segunda semana de janeiro havia perdido Victor Giovanni Granados o zarco e Juan Carlos Ospina o enteúfe dois homens de sua inteira confiança. Com o surgimento de um inimigo com plena força os pepes meu marido disse preocupado que seria melhor para nós se Manuela e Juan Pablo fossem para os Estados Unidos e depois eu quando conseguisse um novo visto de entrada porque o atual havia vencido depois de discutir os pormenores da viagem decidimos que meus filhos iriam com Marta esposa de meu irmão Fernando seus dois filhos e Andréa namorada de Juan Pablo e também Copito e Algodona o casal de pudos de Manuela que se recusou categoricamente a deixá-los antes de ir Pablo disse que devíamos redobrar os cuidados para ir ao aeroporto de Rio Negro porque era previsível que os pepes estivessem à espreita para capturar nossos filhos nesse momento já havia começado em minha família a debandada sugerida por Pablo em dezembro de 1991 quando as operações do recém-criado bloco de busca demonstravam que o acosso a nós e a nosso entorno fazia parte da estratégia para caçar Pablo praticamente toda a minha família se desagregou meus irmãos tomaram rumos diferentes e o contato entre nós foi intermitente quase nulo por longos períodos a estado permaneceu e seus três filhos foram espavoridos para uma pequena cidade do centro dos Estados Unidos e seu único contato com o país era um pequeno rádio Sony de sete bandas com o qual tinham que fazer peripécias para sintonizar alguma emissora colombiana de madrugada ficariam lá cerca de dois anos em condições muito complexas devido a incerteza de saber se o longo braço dos inimigos de Pablo os alcançaria diante da possibilidade de ter que sair correndo a qualquer momento só compraram alguns colchões lençóis um sofá cama e utensílios básicos de cozinha por essa razão a convivência familiar se tornou dramática porque meus sobrinhos choravam o tempo todo minha irmã recorda com um pesar a noite em que conseguiram sintonizar uma emissora e ouviram a notícia de que os pepes haviam assassinado três pessoas em Medellín conhecidas deles e que deixaram cartazes em cima dos corpos acusando-os de colaborar com Pablo na clausura do apartamento do centro de Medellín foi com impotência que eu soube do grave processo de deterioração da saúde de minha mãe que havia sofrido um AVC que a deixara prostrada sem falar por meio de terceiros fiquei sabendo que ela estava muito mal e deprimida outra irmã minha estava escondida em um apartamento distante em Medellín porém um dia quando saiu de carro foi descoberta por Carlos Castanho que a perseguiu por um longo tempo mas ela hábil conseguiu despistá-lo tempos depois Pablo já morto quando me reuni com Castanho para as negociações com os cartéis ele me falou desse episódio e disse que estivera a um passo de pegar minha irmã para matá-la o mesmo disse de mim e de Manuela nós nos salvamos por milagre com muito sigilo conseguimos organizar o itinerário da viagem de meus filhos a Miami cuja data foi marcada para 19 de janeiro de 1993 às quatro horas da manhã eu me despedi de Manuela Juan Pablo e Andréa e os abracei muito forte porque não sabia se seria a última vez que os veria na noite anterior havíamos tido que ir a casa de Andréa pedir permissão a sua mãe para poder viajar falei com ela durante 20 minutos e quando nos despedimos ela pronunciou uma frase premonitória como as mães costumam fazer minha filha você vai para sofrer o mero deslocamento até o aeroporto foi uma peripécia porque na noite anterior um guarda-costas foi e deixou um veículo no estacionamento do aeroporto e entregou as malas a um contato de Pablo Juan Pablo e Andréa desceram até o hotel no Tibara e pegaram um ônibus que os levaria ao terminal aéreo de Rio Negro e Nariz e o japonês iriam atrás em um veículo pequeno os demais foram em um veículo modesto com mais dois guarda-costas enquanto isso eu fiquei sozinha no apartamento e rezei como nunca antes rogando a Deus que protegesse a vida de meus filhos liguei a televisão escutei o rádio e esperei mas na hora do almoço fiquei atônita quando ouvi em uma emissora que não os haviam deixado sair do país gritei baixinho para que os vizinhos não me escutassem fiquei horrorizada de pensar que os pepes poderiam sequestrá-los andei feito louca pelo apartamento esperando a notícia do sequestro de meus filhos mas de repente disseram que haviam ido de helicóptero para o aeroporto Olaia Herrera em Medellín onde estavam? vão matá-los pensei perdi contato e arrumei uma mala com um pouco de roupa porque Pablo havia me dito que um de seus homens o médico Omar iria me buscar quase enlouqueci passaram-se mais de sete horas até o médico chegar e me dizer para me acalmar porque estávamos indo encontrar com meus filhos e Pablo entramos em um automóvel ele vendou meus olhos e quando os abri vi diante de mim Manuela Andréa Juan Pablo e meu marido abracei-os por um longo tempo e chorei sem parar os dias de vida que me restam não serão suficientes para lhes pedir perdão porque nesse dia eles tiveram que jogar a roleta russa devido às decisões absurdas de seu pai Juan Pablo contou detalhes da aterradora aventura que viveram nesse dia que começou quando entraram no aeroporto de Rio Negro e ele viu homens suspeitos em vários carros depois no terminal internacional o funcionário do DAS os deixou passar de má vontade porque os documentos estavam em dia inclusive o visto de turista para entrar nos Estados Unidos e a autorização de Pablo e minha autenticada mas quando já estavam sentados na sala de espera Juan Pablo notou movimentos estranhos no corredor do aeroporto vi homens a paisana mais encapuzados e armados com fuzis e metralhadoras que faziam ronda em grupos de seis contém mais de vinte encapuzados e os funcionários das companhias aéreas dos cafés e até do banheiro se olhavam desconcertados ninguém sabia quem eram nem o que estavam fazendo ali eram os pepes o relato de meu filho era de arrepiar de repente chegaram vários policiais e atrás deles quatro rapazes funcionários da aeronáutica civil com suas malas dizendo que tinham ordens de abri-las impotente meu filho observou a parcimônia do procedimento e notou a intenção de fazê-los perder o voo dito e feito o avião partiu e não havia outro voo mais tarde Juan Pablo disse que teve medo de que algo grave acontecesse com ele e decidiu ativar o plano B que havia organizado com o japonês ele tinha no bolso uma lista com os telefones diretos da procuradoria regional dos meios de comunicação locais e nacionais e os números particulares de vários jornalistas importantes o sinal combinado era que meu filho coçasse a orelha e então o japonês começaria a ligar para divulgar o que estava acontecendo a estratégia funcionou e o homem entendeu a mensagem mas as coisas logo se complicaram porque chegou o chefe da polícia do aeroporto e disse a eles que saíssem dali porque haviam perdido o voo Juan Pablo começou a discutir com o funcionário mas de repente chegaram vários jornalistas alguns dos telejornais e os encapuzados desapareceram o plano original da viagem previa como sair do país mas nunca contemplamos como sair de uma encruzilhada como a que surgiu naquele dia procurando uma opção Juan Pablo descobriu que naquele momento estava pousando um helicóptero particular que naquela época trasladava passageiros entre o aeroporto de Rio Negro e Olaia Herrera então pediu a uma pessoa que por favor ligasse para a empresa e solicitasse o serviço deu certo e ficaram de enviar uma aeronave mas o guarda não os deixava sair por sorte um funcionário da procuradoria apareceu e facilitou a ida deles ao local dos helicópteros quando estavam prestes a entrar na aeronave depois de abandonar suas malas devido ao excesso de peso pois eram cinco pessoas e dois cãezinhos chegou um coronel da polícia e disse a Juan Pablo que da próxima vez não escapariam então fechou o punho para socá-lo mas se conteve porque havia alguns cinegrafistas filmando o que estava acontecendo mas a história de horror não havia acabado já no Olaya Herrera Juan Pablo disse a um jornalista do noticiário do canal regional Tele Antioquia que daria uma entrevista no edifício Altos com a condição de que não parasse de gravar assim foi e quando chegaram ao estacionamento meu filho contou ao repórter por menores do que havia acontecido depois saíram pela parte de trás do edifício e atravessaram um riacho que levava a outro edifício onde tínhamos um apartamento e um carro essa foi a rota de fuga que Juan Pablo utilizou para deixar o perigo para trás mais tarde todos nós nos encontraríamos em um novo esconderijo aparentemente no centro da cidade ao qual chegamos com os olhos vendados Pablo estava lá mas disse que em breve iria embora no dia seguinte 20 de fevereiro de 1992 nos estertores da viagem frustrada aos Estados Unidos o embaixador de lá anunciou o cancelamento dos vistos de Juan Pablo e Manuela Pablo foi embora e nós ficamos com o compromisso de não sair lá comemoramos o aniversário de 16 anos de Juan Pablo mas o ambiente era tão lúgubre que só cortamos um bolinho caseiro que eu havia feito não era brincadeira nem exagero com uma onda de violência os pepes demonstraram que estavam mais que dispostos a arrasar tudo que envolvesse meu marido assim em 27 de fevereiro destruíram a fazenda Corona propriedade de Diego Londonho White em 2 de março assassinaram Hernan Dario Enal HH administrador da fazenda Nápoles a quem erroneamente relacionaram com minha família por ter o mesmo sobrenome em 4 de março assassinaram Raul Zapata Vergara Advogado de Pablo No dia 20 desse mês foi Tchopo e pelas notícias soubemos que acharam um corpo de Pasquim que havia desaparecido semanas antes Sentia-se a presença dos pepes por todo o lado Por isso víamos-nos forçados a mudar de esconderijo com frequência inusitada Uma semana estávamos suportando o frio em Belém águas frias Outra estávamos em uma fazenda escaldante no Madalena Mais outras em um apartamento na Torre Sul-Americana em Medellín E mais uma em um estúdio ao lado da 4ª Brigada Assim pouco a pouco à medida que os pepes e as autoridades atingiam Pablo sua capacidade militar e econômica praticamente desapareceu Mas nós sua família também sofremos o rigor do confronto porque no empenho de tirar o oxigênio de meu marido os pepes voltaram sua sanha às pessoas mais próximas como aquelas que trabalhavam para nós Nos últimos quatro meses de 1993 como já relatei com detalhes nos capítulos 1 e 2 os inimigos de meu marido acabariam vencendo Uma conjunção de forças legais e ilegais conseguiu vencer Pablo e de quebra deixou a nós seus filhos e sua esposa afundados em um turbilhão do qual 25 anos depois ainda não conseguimos sair Nota do capítulo 8 Sob a sigla NN do latim Nome Nesquio ou nome desconhecido foram enterrados milhares de pessoas civis policiais e narcos não identificadas que pereceram na guerra do narcotráfico em Medellín vítimas de massacres promovidos pelas milícias populares ou de ações da polícia e dos narcotraficantes em contenda Em meados de fevereiro de 1994 o procurador geral da nação Gustavo de Greif ligou para meu advogado Francisco Fernandes em Medellín ele disse que o esperava o quanto antes em seu gabinete porque havia surgido uma possibilidade para que nós a família de Pablo Escobar por fim saíssemos do país Fernandes pegou um avião imediatamente e poucas horas depois de Greif lhe apresentou uma senhora de tez branca de uns 65 anos vestida de preto muito elegante com um chapéu enorme cheio de plumas ela se identificou como Condessa Isabela ao seu lado dois homens afrodescendentes de terno e gravata que pareciam seus secretários a mulher disse em perfeito inglês que presidia uma fundação que se dedicava à arrecadação de fundos para obras beneficentes na República Popular de Moçambique e explicou que se os Escobar apoiassem sua causa o presidente desse país distante no sudeste da África nos permitiria residir lá em compensação eles nos dariam novas identidades passaportes uma casa bem localizada no melhor bairro de Maputo a capital e estudos para meus filhos A Condessa entregou uma pasta ao advogado com fotografias e informações de Moçambique e combinaram de nos visitar dias depois no hotel Tenkendama onde continuávamos hospedados Quando o advogado nos contou o acontecido avaliamos a estranha situação que se apresentava mas não a descartamos porque proviera do próprio promotor de Greif que dava mostras genuínas de nos querer ajudar Ele mais que ninguém sabia da difícil situação que atravessávamos naquele momento três meses após a morte de meu marido Era uma porta que se abria Uma Luz no Fim do Túnel Porque nesse momento eu mal havia começado o longo caminho de negociar com os inimigos de Pablo que pretendiam ficar com todas as propriedades dele para recuperar as dezenas de milhões de dólares que segundo eles haviam investido para caçá-lo Como também não tínhamos muitas opções porque inúmeros países já haviam nos negado qualquer possibilidade de acolhida recebemos a condessa e os homens que a acompanhavam Em uma longa conversa eles falaram da ajuda humanitária que nos ofereceriam e da nova vida que teríamos em Moçambique Antes de mais nada porque eram defensores dos direitos humanos e tinham ciência da encruzilhada em que nos encontrávamos No fim da conversa o advogado fez a pergunta de um milhão de dólares Quanto essa ajuda humanitária custaria? Juan Pablo ficou vermelho de vergonha mas a condessa se esquivou e disse que era muito prematuro falar de dinheiro Quando a comitiva foi embora meu irmão Fernando que estava no hotel conosco naqueles dias disse pessimista que Moçambique não era tão maravilhoso como as fotos mostravam que mais se parecia com Urabá a quente e pobre região bananeira situada na fronteira com o Panamá e acrescentou que toda essa história parecia uma armadilha para nos matar ou na melhor das hipóteses para acabarmos como comida de leões Contudo os contatos prosseguiram com a mediação do promotor de Greif Na verdade pouco a pouco começamos a nos entusiasmar com a ideia de nos refugiarmos em Moçambique porque na Colômbia nosso futuro era mais que obscuro então dos males o menor diz o ditado Em meados de 1994 o plano Maputo ganhou mais forma ainda porque nosso advogado teve que ir a Washington para definir com o diretor da fundação o valor da contribuição que teríamos que fazer e a forma de pagamento Em meio à convulsão que nos cercava um belo dia o advogado Fernandes a quem serei grata pelo resto da vida por seu apoio incondicional pela imensa compaixão que teve para conosco e por sua atitude positiva na busca das melhores opções chegou com uma ideia que seria decisiva em nossa vida mudar de nome e sobrenome segundo explicou em seu exercício como advogado ele sabia que uma velha lei contida no estatuto nacional de notariado e registro permitia corrigir erros nos nomes das pessoas ou modificá-las por meio de escritura pública em qualquer cartório ele disse que se tratava do artigo 6º do decreto 999 de 1988 que modificou o artigo 94 do decreto 1260 de 1970 em crédulos dissemos que sim imediatamente ele foi ao gabinete do promotor de Greiff para explicar que o procedimento de mudar de identidade era fácil mas que deveria ser feito com extrema descrição o promotor lhe perguntou se tinha certeza de que a simples mudança de nome e sobrenome resolveria nossa situação e ele respondeu que sim e que estávamos dispostos a correr o risco porque entre outras coisas a promotoria não podia cuidar de nós indefinidamente o promotor foi reticente no início até que nosso advogado ameaçou nos aconselhar a convocar uma entrevista coletiva para denunciar a evidente proximidade dessa entidade com os inimigos de meu marido a atitude de Greiff mudou de imediato e com sua aprovação começamos a procurar novos nomes e sobrenomes na lista telefônica de Bogotá a instrução do advogado foi clara o sobrenome deve ser normal que pareça de boa família que não tenha a conotação que o relacione ao narcotráfico para que não sejam mais incomodados a ideia é serem cidadãos comuns após uma longa busca e o descarte de dezenas de opções encontramos os nomes e sobrenomes ideais mas decidimos deixar um de nossos nomes originais para que a mudança não fosse tão traumática assim dali em diante nos chamaríamos Maria Isabel Santos Cabaleiro Juan Sebastián Marroquim Santos Juana Manuela Marroquim Santos e Maria de Los Angeles Sarniento del Valle minha nora meu irmão Fernando se recusou a mudar de nome argumentando que era uma falta de respeito para com nossos pais por essa razão meses depois ele não pôde ir conosco quando fomos para Moçambique definimos nomes e sobrenomes e passamos horas treinando novas assinaturas em folhas e mais folhas de papel além de tudo isso nos ajudou a nos acostumarmos a ser quem passaríamos a ser tenho que reconhecer que no gabinete do promotor fizeram o necessário para manter a privacidade dos trâmites e até se encarregaram de levar ao registro civil nacional as fotografias que tiramos em um laboratório situado no térreo do Tequendama por fim em 8 de junho de 1994 Andréia e eu fomos a Medellín para assinar os documentos perante a tabeliã 12 Marta Inês Auzate Restrepo Juan Pablo e Manuela ficaram em Bogotá porque eram menores de idade e eu assinei por eles o processo de mudança de identidade e a possibilidade de sair do país estavam avançando em um bom ritmo graças a intervenção direta do promotor de Greif mas ficamos muito preocupados quando foi escolhido seu substituto Alfonso Valdivieso Sarmiento primo de Luiz Carlos Galan a posse do novo promotor se deu em 18 de agosto de 1994 e uma semana depois o advogado Fernandes marcou uma hora para falar de nosso caso as palavras de Valdivieso o surpreenderam estou a par de tudo o que vem acontecendo com a família de Escobar gratamente impressionado Fernandes recapitulou com Valdivieso os fatos ocorridos até o momento e no fim da conversa concordaram em propiciar uma visita minha a seu gabinete como eu faria para lhe pedir ajuda com que cara foram essas as inquietudes que surgiram enquanto eu me dirigia a seu gabinete minhas dúvidas não eram infundadas porque quando entrei na sala de Valdivieso vi pendurada na parede do fundo uma fotografia de bom tamanho de galã um paradoxo doutor Valdivieso não sei como falar com o senhor como lhe pedir ajuda depois de tudo que aconteceu senhora o que aconteceu foi muito doloroso mas compreendo sua condição de mãe e por essa razão apesar do dano vou ajudá-la nós não merecíamos sua ajuda devido a imensa dor que essa família teve que viver porém sem perceber o doutor Valdivieso foi talvez a primeira pessoa a nos mostrar o valor do perdão ele me escutou entendeu minha dor nossa urgência de sair do país única maneira de salvar nossa vida o resultado desse encontro foi gratificante porque o promotor Valdivieso se dispôs a nos ajudar a partir daí íamos pelo menos quatro vezes por semana à promotoria e passou a ser normal sua colaboração para resolver problemas logísticos relativos a nossa segurança e deslocamentos entre outros aspectos em novembro seguinte quando já havia acabado o processo de entrega de todos os bens de Pablo aos chefes do narcotráfico e dos paramilitares que assim exigiram o registrador nacional Luiz Camilo Osório nos visitou no apartamento que havíamos alugado no bairro Santa Ana ao norte de Bogotá para nos entregar as novas cédulas de cidadania e de identidade Osório chegou e na sala de jantar do apartamento ele mesmo tramitou nossos passaportes com a autorização da chancelaria Dessa maneira nunca tivemos que ir a um gabinete do Estado para tramitar nossas novas identidades e como o promotor havia prometido tudo foi feito de forma privada A colaboração foi tão eficaz que o cabinete de proteção de vítimas e testemunhas da promotoria também se encarregou de tirar o documento do serviço militar de Juan Pablo para evitar que o exército conhecesse sua nova identidade Enquanto isso as negociações com Moçambique prosseguiram e pudemos começar a organizar a viagem depois de depositar um valor considerável em uma conta de Nova York em nome de uma entidade simbólica do governo conhecida como Ministério da NOS Com os novos documentos na mão já podíamos partir de modo que a primeira coisa que fizemos foi nos despedirmos de minha família Na última semana que estivemos na Colômbia início de dezembro de 1994 todos os parentes de Medellín foram ficar conosco e compartilhar os últimos dias Não sabíamos quando tornaríamos a nos ver de modo que a tristeza era enorme Minha mãe perguntava o tempo todo como nos chamávamos e aonde íamos e apesar de sua insistência e seu pranto não lhe dissemos nada Era muito doloroso e até ofensivo recusar-nos a dar qualquer dado Mas no fundo sabíamos que era melhor pela segurança de todos Havíamos encontrado uma possibilidade de sobreviver e tínhamos que cuidar dela a todo custo Por fim em 14 de dezembro de 1994 saímos bem cedo do apartamento de Santa Ana para iniciar o longo trajeto rumo ao exílio que nos esperava Às 5 horas da manhã dentro de uma caminhonete alugada lotada de coisas demos o último adeus e partimos Eu a Estado meus dois filhos e Marlene a empregada Foi muito triste porque desconhecíamos por completo o futuro que nos aguardava Ao mesmo tempo Ângeles como minha nora passara a se chamar com a esposa e a filha do advogado Fernandes foram para Buenos Aires onde nos encontraríamos para pegar o avião para a África e encontraríamos nosso advogado em Guayaquil Equador Ao sair do bairro Sebastián como Juan Pablo passara a se chamar desceu do veículo e pediu a Puma chefe das escoltas do CTI que não nos acompanhasse mais e reiterou que havia chegado a hora de buscarmos nosso próprio destino Tempos depois soubemos que ele perdeu o cargo por nos deixar ir sem averiguar para onde O trajeto por terra para o sul do país transcorreu normalmente e até tivemos tempo de passar por Palmeira para nos despedirmos de minha tia Lília e depois pela Basílica Senhor dos Milagres em Buga para pedir que nos protegesse e tirasse os obstáculos de nosso caminho Nessa noite dormimos em Popayán e no dia seguinte seguimos para Pasto Quando chegamos à Ponte Internacional Rumichaca tivemos problemas para entrar no Equador pois não tínhamos a assinatura de Pablo para tirar as crianças do país nem a autorização da empresa que nos havia alugado a caminhonete A Estado hábil como sempre resolveu o problema da permissão de saída de meus filhos Não lhe perguntei como e ele só disse que estava tudo resolvido e que partíssemos A saída da caminhonete foi possível porque a locadora de veículos mandou por fax o consentimento exigido pelas autoridades migratórias Já no Equador depois de percorrer 380 quilômetros desde Tulcã a cidade mais ao norte desse país pernoitamos muito cansados em um motel na cidade de Santo Domingo de Los Colorados não longe de Quito a capital No dia seguinte fomos para Guayaquil onde nos encontramos com o advogado Fernandes e dali pegamos um avião para Buenos Aires aonde pegaríamos outro voo para a África do Sul última escala até Moçambique Lembro que adoramos a capital argentina o itinerário nos obrigara a passar uma noite lá antes de continuarmos com o nosso périplo ficamos no Clare de Hotel perto da Cali Florida e pela primeira vez em muito tempo pudemos caminhar tranquilamente até tivemos tempo de comer hambúrguer no McDonald's depois de percorrer por horas essa cidade tão linda eu supliquei ao advogado que passássemos o Natal lá mas ele respondeu categórico que de jeito nenhum porque não podíamos correr riscos desnecessários e em Moçambique estaríamos seguros no dia seguinte pegamos um voo da Malaysia Airlines para Joanesburgo onde trocamos de aeronave para ir a Maputo de cara já não gostamos era um aparelho velho que mais parecia um ônibus intermunicipal que um voo internacional depois de duas horas de desconforto anunciaram a aterrissagem mas do ar só víamos ruas empoeiradas sem pavimento no velho e muito deteriorado aeroporto de Maputo éramos esperados por uma comitiva governamental composta por cinco homens altos de terno e gravata muito elegantes depois de uma saudação cordial mas protocolar levaram-nos ao salão presidencial do terminal aéreo um lugar amplo com móveis antigos cheios de pó paupérrimo estávamos atônitos nenhum de nós se atrevia a dizer uma palavra mas nossa cara de desconcerto dizia tudo era domingo um bom tempo depois foram nos buscarem dois automóveis Mercedes-Benz último modelo e um Toyota Corolla também recente saímos em caravana rumo ao melhor bairro da cidade o das embaixadas onde supostamente nossa futura residência nos esperava o advogado e sua família foram levados ao Paloma Serena Hotel o melhor da cidade no trajeto notamos que havíamos chegado a um país devastado pela guerra as ruas eram uma poeira só com edifícios destruídos de ambos os lados cheios de marcas de impacto de balas de fuzil e foguetes não se viam muitos carros e os poucos que circulavam portavam emblemas das Nações Unidas no caminho outro carro bateu levemente no automóvel no qual iam Sebastião e Ângeles o motorista baixou o olhar manobrou e continuou rodando quando meu filho lhe perguntou porque não pedira os dados do outro condutor para acionar o seguro o motorista respondeu que não havia seguradoras ali nem como reclamar o melhor bairro de Maputo era um lugar de casas térreas nada elegante bastante normal chegamos a nossa casa que parecia dos anos 1970 essa sim de três andares decorada com móveis tigrados e grades em todas as janelas e cheirava muito mal mandamos por as grades para que fiquem seguros explicou um dos homens da comitiva logo soubemos que nossa bagagem não havia chegado e estava extraviada mas nos garantiram que fariam todo o possível para que a companhia aérea a enviasse assim que a encontrasse portanto a situação era muito deprimente estávamos em um país em guerra em uma casa horrível e sem roupas mesmo assim tentei fazer que todos nós mantivéssemos a calma fui à cozinha para preparar alguma coisa para jantar mas só havia alguns ovos na dispensa Marlene foi a um supermercado próximo e pôs algumas coisas em uma cesta mas quando foi pagar disseram-lhe que só podia levar metade do que havia escolhido porque a comida tinha que ser dividida entre todas as pessoas começamos mal pensei e pedi ajuda ao senhor para conservar a coragem em outras palavras não havia muito para comer enquanto isso Sebastião e Ângeles esperavam sentados a uma mesa que havia no jardim absolutamente decepcionados comemos comemos ovos e arroz e nesse momento chegou a esposa do advogado Fernandes e nos disse para irmos ao hotel porque lá havia comida venham venham no hotel tem até sorvete Sebastião aceitou imediatamente mas eu propus que pensássemos bem nas coisas e que dessemos uma oportunidade à casa mas não houve jeito e a insistência de Sebastião foi tanta que acabamos aceitando o convite o hotel parecia um oásis no deserto diferentemente do resto da cidade era de um luxo impressionante porque o governo o havia reformado para hospedar as centenas de funcionários das Nações Unidas que ajudavam na reconstrução do país mas tinha um porém apesar da linda vista para o mar as praias estavam infestadas de tubarões e não se podia nadar apesar da elegância o café da manhã era composto por modestos ovos com presunto ou queijo e mais nada no almoço só serviam estrogonofe a hospedagem custava uma nota e com o dinheiro que tínhamos só poderíamos ficar ali duas ou três semanas que chegariam a custar trinta mil dólares de qualquer maneira decidimos passar aquela noite ali e de manhã veríamos o que faríamos antes de me deitar fui ao quarto de Ângeles e Sebastião meu filho estava tão deprimido que só disse uma frase que me deixou muito preocupada mãe não sei se sou capaz de ficar aqui no dia seguinte as malas ainda não haviam aparecido então desci ao saguão e encontrei uma loja de roupas mas as únicas camisetas que vendiam eram tão caras que decidimos sair para procurar um centro comercial pedimos dois táxis por telefone e chegaram duas latas velhas na rua dezenas de crianças nos cercavam pedindo esmola a miséria era impressionante e o mau cheiro insuportável os taxistas os levaram ao único centro comercial que havia em Maputo uma galeria cheia de locais vazios sem mercadorias por fim encontramos umas camisetas de má qualidade brancas e azuis com Maputo estampado compramos uma para cada um e até as malas chegarem dois dias depois nós cinco parecíamos uniformizados durante o trajeto pela cidade decidimos ir à única universidade que nos disseram que estava em funcionamento mas encontramos uma casa com algumas carteiras onde só se podia cursar medicina o lugar era também um necrotério onde os estudantes praticavam isso foi suficiente voltamos ao hotel com o ânimo no chão muito decepcionados onde havíamos nos metido claramente tínhamos sido enganados para completar os funcionários que haviam nos recebido sumiram um deles dissera para descansarmos que depois das festas de fim de ano conversaríamos sobre nosso futuro mas àquela altura do passeio não estávamos dispostos a esperar até janeiro tudo era um pesadelo não havia alegria no rosto de ninguém e à noite a depressão invadiu todos nós esse momento tão tenso acabaria em uma grave crise familiar quando Sebastián deitado na cama tirou o cinto e disse então ameaça a dor mãe se não formos embora deste lugar vou me suicidar com este cinto vamos voltar a Colômbia porque eu prefiro que nos matem lá a morrer de tristeza neste lugar deprimente as palavras de meu filho estavam longe de ser uma brincadeira ciente de que as coisas haviam fugido do controle não hesitei um instante e fui em busca do advogado para lhe pedir que fizesse os arranjos necessários porque eu havia decidido sair de Maputo o quanto antes o advogado Fernandes ficou furioso com o que eu acabara de dizer e me recriminou com vigor depois disse para eu não dar ouvidos ao príncipezinho referindo-se a Sebastián porque já tínhamos um acordo com o governo de Moçambique ao qual havíamos pagado uma quantia significativa de dinheiro e concluiu dizendo para eu não esquecer que nenhum outro país quisera nos receber e que por conta de um capricho ele ia perder um ano de trabalho para você é muito fácil falar porque amanhã vai passar o ano novo em Paris e eu tenho que ficar aqui com os meus dois filhos e minha nora respondi contrariada imediatamente comecei a procurar passagens mas não sabia para onde por isso decidimos usar as passagens de volta para Joanesburgo o problema era que só havia voos a cada 15 dias o advogado intercedeu em nosso drama e propôs que permanecêssemos em Maputo porque ele conseguiria professores para nos ensinar inglês enquanto procurávamos outras opções a ideia me pareceu sensata e apresentei a proposta a meus filhos mas eles a recusaram de imediato porque não queriam ficar nem mais um minuto em Moçambique então a situação com o advogado se complicou a tal ponto que ele ameaçou não nos ajudar mais segundo ele tínhamos que fazer um esforço e ficar pelo menos um ano para depois mudar de novo nossas identidades mas Sebastião insistia que não aguentaria nem mais um minuto naquele lugar e menos ainda pagando a soma absurda de dinheiro que o hotel cobrava e nem sequer havia sinal de televisão por fim o advogado Fernandes entendeu a gravidade do que estava acontecendo e foi ao aeroporto comprar passagens teve tanta sorte que ligou com urgência dizendo para corrermos porque havia encontrado um voo para Joanesburgo que saía em três horas nesse momento Angelis estava brincando na piscina com Manuela e tiveram que pôr a roupa em cima do maiô colocamos nas malas todas as nossas roupas molhadas e amassadas e saímos a mil deixar aquele país era um alívio apesar de não termos um destino determinado o voo que saiu de Maputo não teve complicações quando chegamos ao aeroporto de Joanesburgo paramos para olhar os painéis de partidas internacionais e decidimos pegar um voo para São Paulo Brasil lá veríamos o que fazer depois a princípio pensávamos em voltar para a Colômbia mas sabíamos o grande risco que nos esperava porque o acordo com os inimigos de meu marido havia incluído ir embora do país e não voltar enquanto estávamos naquele dilema mas já na África do Sul em Maputo nosso advogado enfrentava problemas com as autoridades que o impediam de ir com a família a Paris porque supostamente havia promovido nossa partida precipitada por fim depois de explicar o ocorrido durante várias horas conseguiu que lhe devolvessem os passaportes e assim pôde pegar o voo para a França quando chegamos a São Paulo ficamos uma noite em um hotel gostamos do Brasil mas a barreira do idioma complicava as coisas porque não estávamos com ânimo para aprender português depois de pensar muito no assunto e avaliar os prós e contras tomamos a decisão de ir para o Rio de Janeiro e dali para Buenos Aires onde talvez pudéssemos começar uma vida nova assim arriscamos liguei para a Estado em Medellín e lhe pedi que nos encontrasse na Argentina foi assim que chegamos a Buenos Aires às três horas da madrugada do dia 23 de dezembro de 1994 nosso advogado voltou a Colômbia em meados de janeiro de 1995 e de imediato informou a promotoria que havíamos mudado de ideia intempestivamente nas várias vezes em que perguntou ao promotor Valdivieso se ficaríamos bem em nosso novo destino este afirmou que não precisava se preocupar era óbvio o Estado colombiano sempre soube onde estávamos era início de 1995 e o caminho que nos esperava era incerto como construiríamos um futuro na incerteza não sabíamos mas a verdade é que juntos nós nos atrevemos a dar os primeiros passos em busca de uma nova identidade a Argentina nos deu uma segunda chance na vida e desde o primeiro instante decidimos não a desperdiçar estávamos mais que dispostos a dar o melhor de nós mas não demoraríamos a descobrir que a sombra de Pablo continuava ali sempre ali sejam bem-vindos e bem-vindas a MV Ball Sports sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções do Real Madrid ao Paris Saint-Germain do Brasil à Argentina temos tudo para você torcer com orgulho seja na arquibancada ou no sofá demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas na MV Ball Sports você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos não perca tempo MV Ball Sports seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial salve família se você acompanha e gosta do meu trabalho eu preciso muito da ajuda de vocês dá um pulo lá no apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal valeu família e se torne um